Bom, vamos lá, nesse episódio a gente vai desbravar exatamente as profissões mais bem pagas do Brasil. Tá interessado em saber quais são? Então segura aí, porque segundo a pesquisa realizada pela revista Capital Econômico, ela listou 20 carreiras mais rentáveis do nosso país. Então, ó, já vou dar um spoiler pra você, pelo menos 5 dessas são diretamente ligadas com tecnologia. Então fica esperto que tem coisa boa vindo pra aí. E adivinha, o restante das outras dependem da tecnologia pra poder sobreviver nos dias atuais. E fica ligado, tem muitas delas aí. Show de bola, recadinho rápido aqui pra você que tá aí, né? Então, antes de mais nada, solta a vinheta pra galera que tá aqui. Salve, salve, futuristas! Esse aqui é o Profissões do Futuro, o podcast que vai desbravar os novos empregos, as novas tecnologias que vão mudar a nossa visão de como é que vai ser daqui pra frente. Os empregos, os trabalhos, como é que vai ser o nosso futuro daqui pra frente. Eu sou o Zeca Nunes e você pode se inscrever gratuitamente pra acompanhar todos os episódios direto aí do seu agregador de podcast preferido. E também se inscrevendo gratuitamente, assinando aqui o canal no YouTube. Você que tá aqui no YouTube comigo, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos! E é o seguinte, quero um recadinho rápido que eu quero dar pra você que tá vendo aí no replay. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023 e você pode participar ao vivo aqui do podcast, tá? Através aqui do YouTube, você pode interagir, pode conversar. Então, a galera que tá vindo aqui comigo exatamente agora, ao vivo e a cores, já coloca aí de onde é que você tá assistindo, participando dessa live de hoje aqui. E eu já aproveito pra mandar um grande salve pra cada um de vocês. Show de bola? Show demais! Mas é isso aí, sejam sempre muito bem-vindos. Tamo junto aqui, mais um podcast, mais uma live, pra gente trocar uma ideia aqui e explorar essas grandes áreas que estão se desenvolvendo, crescendo cada vez mais. Então bora lá, porque a gente tem bastante assunto pra tratar hoje. São 20 as carreiras que você pode dar uma olhada aqui, como as mais promissoras que pagam maiores salários. Olhando na ótica exatamente do dinheiro. Quanto que você consegue colocar no bolso com um mês de trabalho, né? A gente vai falar sobre os salários mensais de cada uma dessas carreiras. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar minha tela aqui já pra compartilhar. Pronto! Aqui, agora sim. Muito bom! Então vamos lá! Trazendo aqui até por uma ordem, né? Não existe uma ordem certa de valores, não. Mas eu quero trazer pra você aqui quais são essas 20 áreas, essas 20 profissões que mais bem pagam aqui no Brasil. E a primeira que foi listada, sem seguir alguma ordem específica, mas talvez com uma ordem de prioridade, são os médicos. Acredite, os médicos têm um bom salário, né? Acho que a gente não precisa pensar muito, a gente sabe, acaba percebendo que os médicos estão bem de vida. E aí os dados são da IPEA, né? E a medicina é uma das áreas que tem maiores salários conhecidos aí há muito tempo, né? Não é de hoje isso e ok. Aí sabendo aqui, dando uma olhada aqui, se ela é uma faixa salarial de R$7.700,00, vamos lá! O cara começa com R$7.900,00, o clínico geral júnior R$7.900,00, um pleno, né? Então ele tá fazendo esse júnior, pleno e sênior pra meio que balizar. Então é o iniciante, o intermediário e o avançado, vamos falar assim, né? O júnior R$7.900,00, o pleno que é mais experiente R$8.900,00, quase R$9.000,00 e aquele já mais experientão, mais de boa lá, R$10.700,00 e tananá. Beleza, R$10.700,00 é um salário interessante pra quem já tem anos de conhecimento. Interessante que pro mundo médico, exatamente, são anos, né? Você tem que dedicar uma boa fatia da sua vida na faculdade, fazendo a residência, depois fazendo uma especialização, né? Aí trabalhando em um monte de lugares, pra depois você montar a sua clínica e ganhar mais do que R$10.000,00. Porque aqui R$10.000,00, talvez não seja o teto pra essa galera, né? Acho que médicos não trabalham pra ganhar R$10.000,00, não. Eles vão fazendo outras e outras e outras coisas e vão ganhando muito mais. Mas tudo bem, medicina tá na área aqui. O legal é trazer que cada vez mais o emprego da tecnologia na medicina é um fato. Tudo quanto é equipamento aí, esses de ressonância e de sei o que lá, hoje em dia tudo tem tecnologia e precisa de um profissional de TI pra acompanhar essa galera aí. Tem muita gente de tecnologia hoje empregada na área da saúde, na área da medicina, na área dos hospitais pra poder dar uma infraestrutura adequada pra fazer, por exemplo, a telemedicina. É ou não é? Todo mundo participou, todo mundo viu acontecer a telemedicina durante a pandemia? Aconteceu, teve que ser a toque de caixa. Da noite pro dia tiveram que implementar aí essa situação de atendimento remoto, né? Através de videochamada e tal, por causa da pandemia, por causa do Covid-19. Muito bom, pulando pra uma próxima carreira, também bastante conhecida aqui da humanidade, né? Seriam os advogados, olha só, eles estão representados aqui com os salários mais altos do Brasil, olha que beleza. Então, olha só, se você fala um advogado que trabalha pra uma empresa, pro escritório de advocacia conceituado aí, o salário começa ali por volta dos R$4.600,00, depois vai pros R$5.200,00 no nível mais avançado e o mais experiente de R$6.300,00. Mas isso é um trabalho, como a gente fala assim, um trabalho na carteira, né? Sendo contratado, certamente advogados que criam o seu próprio escritório, o seu próprio local lá, eles acabam ganhando participação naqueles processos todos e acabam ganhando muito mais do que isso, mas tudo bem. E o que a gente acaba trazendo também, né? Geralmente, sem sombra de dúvida, eu já atendi muitos escritórios de advogados, pequenos e enormes, tá? Advogados, realmente, do pequeno lá que tinha três computadorzinhos, dois advogados e a secretária, que já utiliza tecnologia bem legal e também os grandes escritórios conceituadíssimos do mercado, também já atuei neles e saiba que tem muita tecnologia por trás daquilo. Sim, tem o Wordzão que ele fica escrevendo a petição o dia inteiro, mas tem muita tecnologia também pra poder sistemas, os lembretes lá, lembretes, né? Na verdade, são os agendamentos de quando que vai ter uma audiência, o prazo pra você submeter documento tal, então tudo isso é muito orquestrado por um sistema, por um não, por vários sistemas muito tops, ou seja, tecnologia fazendo o seu trabalho. E aí, sem contar a parte juridicamente falando, né? A parte das petições, a criação daqueles materiais, usando hoje a inteligência artificial, muitos advogados estão, assim, fazendo boa parte do trabalho digitalmente, sem muito canseira, só revisando lá e ajustando aqui e ajustando lá e tendo sucesso com isso. Você viu que inteligência artificial é a vibe, né? É o hype do momento, é o que tá acontecendo. Aí, como terceiro, ele traz aqui o tal profissionais de TI. Olha só que curioso, né? Estávamos falando dele aqui durante todos os episódios do nosso podcast e ele apareceu aqui. Profissionais de TI, área da tecnologia da informação, é uma das que mais contam com profissionais que ganham bem. Inclusive, outros setores cada vez mais dependem de serviços e ferramentas desenvolvidos por profissionais de TI. Olha que coisa, né? Falando-se da área de TI, amplamente falando dela, né? O analista, aquele cargo mais inicial, salário base médio, R$ 3.063,00. Olha, pra você começar nessa área, o analista júnior que a gente chama aqui, R$ 3.000,00, assim, no mínimo do mínimo, né? O mínimo do mínimo, R$ 3.063,00, que já é o dobro, um pouco mais, do salário mínimo. O salário mínimo tá rolando, acho que R$ 1.300,00, salvo o engano. Aqui, pra você começar na área de TI, R$ 3.000,00 e alguma coisa. Já um coordenador, R$ 6.000,00. Um gerente de projetos, R$ 10.000,00. Um gerente de serviços em TI, R$ 10.000,00 também. Um diretorzão, R$ 10.000,00 e mais alguma coisa. Então, diretor de TI, R$ 10.000, o gerente de TI, R$ 10.000,00. Então, vai na questão também, ele fala aqui, apesar de semelhantes ao anterior, aqui é a possibilidade de obter ganhos mais altos. Por quê? O diretor, além do salário, ele ganha participação nos lucros da empresa. Resultados gera bônus e o bônus vem pra conta dele no final do quarter, né? No final do trimestre, no final do semestre ou no final do ano. Algumas empresas fazem uma vez por ano e o diretorzão acaba levando uma bela de uma grana nessa aí. Vamos que vamos, seguindo aqui, o próximo cara é o profissional, profissionais de marketing. Então, a próxima carreira aqui é profissionais de marketing, que também muito relacionados hoje à área digital, né? Área mídias digitais, mídias sociais, né? Tem muita coisa por aí e o marketing hoje tá muito dependente de tecnologia também. Vamos dar uma olhadinha nos salários? O analista de marketing, já tem algum conhecimento, começou a trabalhar? Qual que é o salário dele aqui? Aqui, ó, o júnior, 3.800, o mais avançado, 4.500, o sênior, 5.500, aí você tem o especialista, 7.600, o gerentão, 8.100, né? Aí o gerente também tem outras classificações, pode chegar até 11.000, interessante. Ó, uma que chama atenção aqui, profissionais de venda, né? A gente sempre ouve falar, né? Nossa, me arranja um emprego aí, nem que seja como vendedor, não é? Tem gente que pensa desse jeito, hoje o vendedor ele é muito bem visto no mercado, sabe? Uma pessoa que tem essa aptidão, ele é muito bem quisto, se você tem o dom de vender, de conversar, de conseguir fazer o networking, tem essa habilidade, tá pagando bem, viu? Então geralmente você é um consultor, tem um salário ali perto do próprio salário mínimo, 1.400, só que ele tem a comissão e geralmente as comissões acabam ficando bem interessantes, né? Então o vendedor tá aqui, 1.400, aí 1.600, 1.900, mas sempre vai ter comissão, então é um cargo que esse salário vai acabar crescendo bastante, beleza? Aí um próximo cargo aqui, diretor, diretor executivo de empresas, então tá aí, né? Os C-Levels, falando aí do CEO, CFO, CMO, todo esse C alguma coisa, é o C-Level, o level mais top importante da empresa, que é a alta cúpula, a alta diretoria, esses caras ganham uma bela de uma grana, sim, com certeza, mas a responsabilidade é diretamente proporcional, saibam disso, né? Aqui ele cita, ó, apresentam ganhos acima de 20 mil reais, só que a responsa é a altura, saiba que a bucha não é pequena não, o negócio lá é top. Ele é diretamente responsável pelo resultado da empresa, a empresa tá bem, tá ganhando dinheiro, eles também estão ganhando uma bela fatia desse dinheiro aí. Outra que chama atenção, servidores jurídicos do alto escalão, alguém tem dúvida que essa galera ganha muita grana, né? Estão falando aqui, ó, setor público é bastante competitiva, concursos com maior remuneração são juízes, promotores, defensores e advogados públicos. Tá aí, então isso aqui tá na cara, é uma carreira também, você pode estudar, fazer concurso e tudo mais e entrar nessa área aí. Ok, aqui ele não fala exatamente quais são os salários, mas paga bem pra caramba e ok, né? Você precisa de alguns requisitos, anos e anos de estudo, um monte de dedicação, concurso público, se matar estudar, entra lá e pendura ali o burrinho na sombra, né? Pendura não, amarra o burrinho na sombra, tá show de bola. Vamos trazer uma outra aqui, gestores bancários. Tá, a área bancária muito me atrai, acho bem bacana, o próprio Leandrão tá aí, até falou que ele gosta da área bancária, eu já trabalhei em alguns bancos como consultor, nunca fiz a carreira, né? Mas é bem interessante mesmo porque é bem organizada, bem segmentada, setor pra tudo, tem uma crescente legal lá dentro, dá pra ganhar um bom dinheiro. A questão é, aqui, 20 mil reais eles estão falando, que bacana. A questão é que, aqui ele fala aqui, geralmente seu programa de trainee é o lugar mais, é o programa mais tranquilo de você conseguir fazer a carreira. Só que a carreira bancária é pra vida, você tem que, sabe, dedicar a vida pra um banco, eu conheço muita gente de banco que estão lá há 20 anos, há 30 anos, pra conseguir fazer uma carreira e chegar lá no topo. Demora, tem que dedicar bastante, tem que, né, mundo corporativo, tem que gulir uns sapos de vez em quando e outros no dia seguinte, é normal. Mas dá um resultado legal, pode ultrapassar até 20 mil porque a área bancária gira muita grana e acaba eles também fazendo parte, participação nesses lucros aí. E cada vez mais a área bancária, como que eu trabalhei nesses bancos, né, Banco Itaú, Itaú BBA, banco, um monte de banco já trabalhei. Como consultor de tecnologia, uma das empresas que mais contratam tecnologia são as empresas do setor bancário, porque tem dinheiro. Simples assim, tem dinheiro pra testar, acaba contratando um monte de coisa, aquilo que melhor traz resultado eles adotam, né, e seguem o barco. É muito bacana mesmo, viu? Cada projetão que eu já peguei, os maiores e mais caros, sempre foi da área bancária, mas tô aqui puxando a sardinha, é claro, pra área de tecnologia, porque também tem um link interessante. Não é só trainee que entra no banco, não, tá? Eu nunca fui trainee e entrei em vários bancos trabalhando como consultor de tecnologia. Deixa eu ver aqui, o Felipe falou inteligência artificial compromete a área de TI, acho que de jeito nenhum, Felipe. Eu acho que muito mais compromete as demais áreas, por exemplo, advogados, as petições hoje são configuradas pela inteligência artificial. Os juízes, a inteligência artificial vai lá e lê toda aquela petição e compara com as anteriores, assim, 10 anos de processos antigos sendo avaliados e comparados com aquela pauta que foi trazida naquela defesa, naquele, sei lá o que, né, e eles conseguem trazer qual que é o porcentual, o percentual de validade daquilo, se é uma isso e aquilo. Então, assim, as outras profissões, sim, essas estão comprometidas e com os dias contados. É claro que a gente vai continuar tendo juízes, é claro que vai continuar tendo advogado, não tô falando que vai extinguir de jeito nenhum. Só que vai subir a régua, vai aumentar o nível, né, da expertise e das avaliações porque a própria inteligência artificial tá fazendo muito desse trabalho. E aí, cabe a nós, profissionais de TI, configurar essas tecnologias, essas inteligências, apertar os parafusos, conectar com o sistema 1, com o sistema 2 e trazer essa mágica pra funcionar. Então, pra nós, eu não tô nem um pouco preocupado em perder meu emprego de jeito nenhum. E nenhum profissional de TI também. Por quê? Porque tem espaço pra caramba. Ah, mas teve demissão em massa lá nas grandes Big Techs, na Microsoft, na Google, sei o que lá. É, mas aqueles que foram demitidos já estão contratados pelo resto do mercado. Grandes construtoras, grandes bancos, grandes isso, grande aquilo. Tão pegando toda essa galera que foi demitida, tão trazendo mão de obra qualificadíssima. Então, aproveite, esse mercado tá contratando, não tem essa de tá com medo de comprometer, porque não vai. Realmente, a questão aqui da inteligência artificial muito nos favorece. Muito bom, muito boa pergunta aqui. Beleza, deixa eu tocar de novo o barco aqui. Olha só, outra profissão que chama atenção que é profissional de relações com investidores. Relações com investidores. O mercado de ações envolve muito dinheiro. Ah, você tem dúvida nisso, né? Você tem aí um monte de opções de você fazer investimentos. Tem na Bolsa, tem ações e opções, tem as criptomoedas, tem CDI, tem Tesouro Direto, tem LCI, tem uma carcetada de coisa. Tanto que na rádio, eu acabo ouvindo um outro programa, sempre tem um especialista falando de alguma coisa. Todo santo dia tem coisa acontecendo. É dólar, é ouro, é soja, é um monte de coisa, né? Então, essa é uma super profissão também, com certeza, que envolve riscos. Tudo bem, só que dá dinheiro porque envolve muito dinheiro, né? Então, quanto maior o risco, maior o ganho também. E quando ganha bem, acaba tendo essa retribuição. Um analista, 5 mil, um gerente que relaciona com os investidores, 14 mil, olha só que responsa, né? Ele traz alguns outros cargos aqui, mas de 5 a 14 mil, achei interessante, sem contar que dá para participar também nessa festa. Se você apostar aqui, apostar ali, salvo os riscos. E o legal dessa área é que adivinha? Pura tecnologia. Não tem como você ser um investidor se você não está utilizando hoje, principalmente, aqueles bots. O que tem gente de investidor utilizando a tecnologia para identificar comportamento de mercado? Na queda ele já vende, na queda ele já compra, na subida ele já vende e os robozinhos ficam o dia inteiro fazendo trading, 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 rebentando lá, fazendo a mágica acontecer. Então, enquanto os mais conservadores ficam lá olhando para o mercado, analisando o histórico da empresa, analisando isso e aquilo e comprando, não. Hoje o mercado não está mais assim, não. Hoje está tudo digital, tudo na tecnologia. Cada coisinha ali que acontece, os bots já vêm e saem comprando tudo ou já saem vendendo tudo também. Está muito esperto essa área e depende de tecnologia para caramba, adivinha, né? Não estou mentindo, não. Pergunta para qualquer um que é da área aí que você vai ver qual é o papo que rola. Beleza. Olha só. Próxima profissão aqui. Profissionais de desenvolvimento de sistemas. Rapaz, desenvolvimento de sistema é mesmo? Então, está aí. O desenvolvedor, famoso programador, o cara que faz os sistemas acontecerem, também estão elencados com um dos cargos que mais são pagos. Então, olha só. Analista de desenvolvimento de sistema, R$6.000. Vamos ver. O júnior, R$6.000. O pleno com mais experiência, R$7.000. E um sênior super especialista, R$8.000. O gerentão, R$13.000. E aí tem níveis de gerência, R$13.000, R$15.000, até R$18.000 como gerente. Haja responsabilidade. Então, a área de desenvolvimento é aquecidíssima. Se você é desenvolvedor, gosta dessa área, está aí. Se você não é, tem a área de TI que não precisa programar. A área de Cloud Computing, que a gente fala aqui o tempo todo. Aliás, quem está falando do profissão Cloud aí, já está de olho nessa área, já está entrando, se matriculando. E a gente já começa agora a nossa jornada na quarta-feira. Vamos junto. Vamos que vamos. Deixei o linkzinho na descrição, tá? Beleza? Olha só. Próximo aqui é o profissional de comércio exterior. Então, próxima carreira é profissionais de comércio exterior, que faz exatamente os trâmites. Então, ele tem que ter conhecimento do mundo exterior, até de outras línguas, de outros países, moedas, transações. A parte logística tem que saber bastante. Então, ele tem bastante responsabilidade também. Salário aqui, olha. O júnior de R$2.500 quase, um pleno R$2.800 e o sênior R$3.000 e pouco. Parece baixinho, né? O analista já especialista, tão mesmo, R$4.000. Mas, tá aí. Ele pode até fazer uma empresa que ganha um pouquinho mais através... Eles fazem... Como é que é? Aquelas agências de... Ah, isso me fugiu o nome lá. Os caras que fazem intermediação, né? O trading, mas eles fazem intermediação e acabam ganhando um FII, um porcentual, através daquela carga que eles conseguem exportar. Então, dá pra ganhar mais do que isso, sim. Mas, tá aí. São médias de salário na carteira, se você quer ser um analista desse. Outro aqui que dispensa comentário é o tal do diplomata, né? Diplomata depende de concurso público, né? Uma vez que o cargo é importante do setor público, normalmente o valor inicial é perto dos R$20.000. Aí, eu já conheci um diplomata, morava numa casa top da... É o cara da França, né? Mora aqui no Brasil numa casa gigante, que é o próprio consulado paga lá pra eles, né? O aluguel e tudo mais. Então, é por aí. Todavia, empresas também podem contratar diplomatas. Então, se você tem essas habilidades com várias línguas, com networking, com pessoas, com o mundo, se você tem um bom repertório de vida, você pode também ser um diplomata de uma dessas grandes empresas. Certamente, elas precisam de pessoas pra fazer esse relacionamento. E aí, a Glassdoor tá falando que paga aí R$19.000 e pouco, né? Acho que já dá pra começar. Interessante, diplomata. Próximo aqui, profissionais de planejamento estratégico, né? Tudo aquilo que é estratégico pra empresa, naquilo que mexe com os nortes, com as estratégias que vão trazer mais resultados, ou seja, são profissionais diretamente linkados ao negócio. Isso é interessante. Então, legal trazer isso. O profissional de planejamento estratégico tá na lista aqui. E por quê? O júnior, olha só, na lista de planejamento estratégico, R$2.000 e pouco. Tá. O especialista, R$10.000. O diretor, R$12.000. Aí, diretoria já eleva o nível, né? R$13.000, R$14.000, R$17.000 como diretor de estratégia. Porque também exige bastante risco, né? Exige bastante decisões importantes que podem favorecer em muito, mas também podem atrapalhar os planos da empresa. Então, por ele ter essa questão bastante perigosa, né? O profissional de planejamento estratégico, ele ganha bem mesmo. Então, show de bola. Próximo aqui. Profissionais de compliance. E nessa aqui cabe também, né? Porque o compliance hoje, o que é? Conformidade. Traduzindo ao pé da letra, é o profissional que vai atuar com a empresa estando nas conformidades. Mas o que é conformidade? Eu demorei pra entender esse negócio. Aí eu entendi. Como que eu entendi? Porque eu vi que muitas das empresas têm aqueles selos de, como é que é? ISO 9001, NIST, compliance, não sei do que. Esses selos bonitinhos que eles têm o maior orgulho de apresentar, até porque grandes empresas precisam desses selos, que nada mais é que auditoria externa sendo realizada na empresa e com esse selo ele consegue abrir capital na bolsa, ele consegue maior investimento de outras pessoas externas, ele consegue um monte de outras coisas internacionais, inclusive. E pra manter esses selos, uma vez você conseguiu esses selos, você tem que manter. E pra manter você precisa de um profissional desse. Acontece que cada vez mais a questão compliance está digitalizada, né? É legal falar por quê? Onde é que estão as planilhas? Onde é que está o movimento, o caixa, os documentos sigilosos? Está tudo no servidor, está tudo lá no ambiente da empresa. E aí a conformidade cada vez mais está presente dentro da tecnologia. Hoje, nos produtos que a gente trabalha, tem oferecido, tem apresentado aqui, tanto da nuvem, principalmente, quanto daqueles do Microsoft 365, por exemplo, ele é riquíssimo na questão de conformidade. E aí interliga-se também com a questão de segurança, extremamente conectado com esse assunto. Porque não adianta ter uma empresa super lucrativa com a porta aberta, uma brecha gigante, e sendo roubado lá os dinheiros, e sendo hackeado e tudo mais, né? Então é interessantíssimo porque o profissional compliance hoje, ele tem que ter um bom conhecimento aí na área jurídica, na área... Deixa eu ver aqui, ó. Crescido muito nos últimos anos, demanda de maior conformidade das empresas, normas regulamentais e legais. Então ele tem que ter algum conhecimento na área do direito também. É importante. Combate a corrupção, busca por transparência, são fatores importantes. Salário de R$4.000, depois o compliance officer R$11.000, e o diretorzão R$12.000, chegando até R$17.000. A diretoria sempre paga muito, né? Tá aí, mais uma profissão aqui. Profissional Pesquisa e Desenvolvimento PID. É o famoso PID. Eu ouvi o pessoal falar, ah, eu sou PID. O que é isso? É Pesquisa e Desenvolvimento, ou R&D, né? Research and Developer. R&D também, R-E-D. PID ou R-E-D é a mesma coisa. Então o cara da Pesquisa e Desenvolvimento tá trazendo novos produtos, criando novas ideias, fazendo novidades, inovando. Então é uma área bem paga também. E aliás, pra inovar, adivinha, você precisa de tecnologia. Não tem como você inovar sem tecnologia. Vai inovar como? Vai inovar da onde? Com papel? Não dá, né? Tem que fazer com tecnologia. É uma das áreas que cresce bastante. Porque usa-se tecnologia de Cloud Compute, por exemplo, pra fazer experimentos, testes, validou. Aí sim você faz isso no produto. Então é bem interessante. Profissional de PID, R$4.000. Um gerente, R$11.000. E aí só vai crescendo até R$15.000. Gerência de PID. O que mais? Olha só. Engenheiro de redes de comunicação. Pois bem, né? Grandes empresas com certeza tem filial pra tudo quanto é lado. E essas filiais precisam conversar entre si. Esse é uma das tarefas aqui do engenheiro de telecomunicações ou de comunicação. Fora esse bom salário, engenheiro de rede de comunicação ganha remuneração de R$8.700. Ou então um engenheiro desse que trabalha numa grande telecom, né? As famosas Vivo, Tim, Embratel, as grandonas aí, precisam de pessoas com esse gabarito. Então ganha-se bem também. E adivinha? É totalmente linkado com a área de tecnologia. Eu mesmo já atuei na Vivo, na Embratel, todos eles hoje têm produtos conectados. Claro, eles fazem a tecnologia de conexão com os clientes, na matriz filial, fazem também a fibra ótica, fazem um monte de coisa, interligam-se tudo e hoje estão vendendo nuvem. Você tá direto, eu vejo propaganda na rádio, você vai ficar observando isso agora. A própria, acho que a Vivo tá falando esses dias, que também tem serviços em Cloud Computing, serviços de inteligência artificial, serviço disso, daquilo. Eles estão oferecendo porque precisa. Então o engenheiro de comunicação vai comunicar o quê? Depois que estabeleceu a comunicação, eles agregam o valor com tecnologia, da computação, em nuvem. Próximos cargos aqui, engenheiro naval. Mais uma área que faz sentido estar no ranking profissional mais bem remunerado. Aliás, tudo na área naval é muito caro, né? Vai comprar um iate pra você ver? É, tudo muito caro. Média de 10 mil reais, engenheiro naval. Poxa vida. Aí eu fico perguntando por que será, né? Uma vez eu conversei com um cara dessa área e ele falou que quando você constrói um barco, um iate que eu citei aqui, o barco tem que aguentar as piores intempéries, né? A gente falou errado aí. Intempéries do planeta. Ok, água salgada. Aquilo corrói tudo. Sol pra caramba. Um balanço do mar, né? E tudo aquilo tem que estar dentro daquele bloquinho de, sei lá, do quê? Com travesseirinho, com ar-condicionado, com geladeira, com churrasqueira. Tem que fazer aquela coisa ficar lá dentro ainda. Por isso que esse cara ganha bem. 10 mil e 400 reais no engenheiro naval. Não tô falando só de iate, mas de grandes embarcações também, transatlântico e tudo mais. O cara tem que ganhar bem. Engenheiro de Minas. Tá aí, salário de 10 mil e 900 e pouco. Então, tá aí, engenheiro de Minas. Não sei nem o que faz, mas a gente já suspeita, né? Tá aí descobrindo, avaliando terrenos, explorando pra conseguir extrair o máximo de material. Beleza. Aí vem, ó, profissionais de programação. Mais uma da tecnologia. Rapaz, mas toda hora acontece essa coisa de tecnologia aparecer por aqui, né? Que coisa. O campo de TI certamente já é repleto de ocupações que podem proporcionar salários significativos. A área de programação, de novo, que faz parte dele. Porém, se só oferece boas vagas e salários. Então, tá aí. Programador júnior, 4 mil. Pleno, 5 mil. E sênior, 6 mil. Tá aí. Então, mais uma pra agora profissional de programação. O legal que programação, às vezes, nem é só a programação de sistemas. Hoje, nós temos uma indústria tão repleta de novos equipamentos. Hoje eu vejo, por exemplo, o programador de impressora 3D. O programador de equipamentos de indústria que fazem lá a verificação dos produtos. Estão sendo encaixotados corretamente. Tem o peso correto. Você tem a etiqueta correta. Então, existe programação de uma centena de coisas. Eu vi reportagem esses dias do cara que inventou aquela máscara. Aquela máscara bonitinha lá de tecido quinite, né? E ali é extremamente tecnológico. Eu até tenho uma dessa aqui. Acho que tá aqui na minha mochila? Não, eu deixei em casa. Mas é uma extremamente tecnológica. Porque é um tecido que ele abraça o rosto, né? Ele faz todo um abraço. Não é naquele tecido reto, dobrado, que a gente põe a máscara tradicional. A quinite, ela é extremamente tecnológica. E adivinha a dificuldade deles em encontrar pessoas que tenham... A facilidade, né? Que gostam dessa área pra poder aprender. Porque ninguém sabe. Aquele equipamento é muito específico pra fazer programação em máquina de tecer o tecido numa matriz diferente. E pessoas que têm afinidade com esse tipo de coisa. Então, a programação, ela vai muito além da programação de sistemas. Ela vai na programação também desse tipo de equipamentos. Cada vez mais a indústria está sistematizada, automatizada, equipamentada. E precisa de gente com esse tipo de conhecimento. E se você está nessa área, gosta de tecnologia, gosta realmente desse mundo, certamente vai ter espaço, inclusive, nesse tipo de indústria. Você já vai ter conhecimento, por exemplo, aqui no programa Profissão Cloud, você vai ter conhecimento da base de todas essas tecnologias. Toda indústria, todo telecom, todas as empresas precisam de Cloud Compute pra aí sim conseguir funcionar. Então, é um conhecimento bem interessante. Beleza, um outro cara aqui que me chamou a atenção é o titular de cartório. Olha só, cartório faz muito dinheiro. Então, está aí no ranking, só pra mostrar que esse cara ganha dinheiro mesmo. O dono do cartório, o operador não. Quem está lá só pegando e tirando cópia autenticada, esse ganha pouco. Mas, quem está por trás, está com o nome lá, o tabelião, esse cara aí, ganha bastante. Olha só, de forma, é possível passar dos 100 mil reais mensais. O que é isso? Já houve casos de valor ultrapassar um milhão, rapaz, vou virar cartorário desse jeito, né? Mas não é fácil, é tudo, né? É tudo, sei lá, é por sorteio, sei lá como é que é esse negócio do cartório, mas ok. Bom, trazendo aqui exatamente o que eu queria mostrar pra você aqui nesse podcast, nessa informação, é que todas essas áreas, inclusive a do cartório, tem muito sistema, tem muita tecnologia, tem muito documento, tem muito compliance que a gente falou ali, porque os documentos armazenados dentro do cartório tem que estar lá, tem que estar disponível. E se pegar fogo? Tem que estar digitalizado. Antigamente era microfilmagem, né? Que o cara ficava olhando num telão lá que dava o zoom. Hoje não, hoje é tudo jogado na nuvem. Jogado não, armazenado adequadamente na nuvem, com uma cópia no outro país, pra poder ficar tudo acessível, tudo disponível. Então até o cartorário precisa de tecnologia. Rapaz, onde é que eu vou amarrar meu burrinho? Certamente nessa área, na área de TI, é que mais emprega, é que mais dá. Todas essas aí que a gente citou precisam de profissionais de TI. Eu fico muito orgulhoso e tranquilo de falar pra você que a área de tecnologia, a área de Cloud Compute, se encaixa em todas, sem exceção. Sem exceção. Deixa eu ver, o Cacésar falando aqui. Mestre, um profissional que trabalha com o sistema SAP. Hoje, como que tá o mercado pra ele? Legal, Cacésar, boa pergunta. Eu conheço um grande profissional de SAP, conheço, já conversei com uma galera de SAP também. O analista, ele tem um bom salário sim, só que o SAP, ele migrou. O SAP é uma tecnologia relativamente duradoura, ela tem uns 20 anos já de muitas empresas, só grande empresa contrata SAP, né? Só que isso tá mudando. Então, aqueles desenvolvedores, os analistas do SAP, do ABAP, que é o sistema lá que eles faziam as customizações das regras de negócio, eles têm muito valor na empresa. Só que as empresas agora e a própria SAP tá migrando pra uma solução em nuvem. O SAP HANA, né? Que ele é mais leve, mais performático, tem particularidades daqui e dali. Então, além de você ser um profissional SAP, que tem que saber fazer todas as programações, customizações lá que o negócio exige, você tem que saber nuvem. Você tem que saber, tem que ter algum conhecimento nessa tecnologia de cloud computing, porque você vai depender de muita coisa. O banco de dados tá na nuvem, os armazenamentos de arquivos tão na nuvem. Então, tem também essa necessidade, esse link, é importante. O cara saber só de SAP, ele vai estar limitado a virar um desenvolvedor. Tudo bem, e ganha bem também, tá? Antigamente ganhava muito, hoje tá ganhando bem. Como que tá o mercado pra ele hoje? Com certeza tá indo bem também, porque tem muita empresa. O que mudou, né? Com a entrada do SAP HANA, é possível hoje, antigamente você tinha que comprar servidores pesados dentro da empresa. Agora com nuvem, não. Você associa lá com a nuvem, né? Constrói o SAP HANA lá, que é mais leve, menos servidores, e consegue espalhar esse sistema pra todas as suas filiais, por exemplo. Mas legal, tá? Ainda bem. O melhor ERP aqui que o Jesse tá falando. Exatamente. O SAP é o mais conceituado, mais conhecido, mais utilizado pelas grandes, grandes, grandes empresas, é o SAP mesmo. Aí logo na sequência, vem a Microsoft com o Dynamics, que tá investindo pra caramba pra passar o SAP. A briga tá boa, né? E quem ganha com isso são as empresas, que estão cada vez com melhores serviços. E com isso a gente fecha nosso pensamento, nossa análise, nosso debate a respeito das carreiras mais promissoras desse Brasilzão, né? Citamos 20 são as carreiras, e o mais interessante é que, de cara, 5 são da área de tecnologia. E as outras 15? Boa parte delas, a grande maioria, 90% delas, vamos falar assim, depende de tecnologia pra poder crescer, pra poder atuar, porque senão você não vai conseguir fazer individualmente lá o trabalho, né? Tem que ter tecnologia sim, e o profissional que tem esse conhecimento, que tá inserido, imerso nessa área de tecnologia, tem espaço nesse amplo mercado. Onde é que o profissional de TI trabalha? Qualquer lugar, tá? Eu já trabalhei em um monte de lugar. Em banco, em emissora de televisão famosa, talvez você conhece aí, chama Globo, né? Já trabalhei. Já trabalhei em grandes construtoras, já trabalhei em indústria petróleo, né? Qual empresa de petróleo que eu trabalhei? Adivinha. Trabalhei numa petroquímica também, falei petróleo, mas tem a petroquímica que cria polímeros de plástico pra fazer qualquer coisa, pra fazer, sei lá, uma embalagem, pra fazer uma caneta, precisa de polímeros, e caramba, tem uma grande lá. Então, todas as empresas, não importa a área que ela atua, e precisa de um profissional de tecnologia da nova TI. Não só um profissional de tecnologia pra ficar limpando ventoinha, limpando mouse dos clientes, de jeito nenhum. Essa é a antiga TI. A nova profissão que a gente tá falando agora, ela exige um conhecimento diferente. Além daquilo que a gente tá falando de tecnologia, o cara que formata computador tá fora. Esse não tem mais espaço nesse mercado, não. Tem que ter conhecimento, tem que tá crescendo, tem que tá estudando, e evoluindo pra esse novo mundo de computação em nuvem, pra frente. As profissões do futuro são daqui pra frente. E o Casseda falando aqui, o conhecimento de cibersegurança mais a Z500 e a SC900 vão ajudar com o sistema dentro da Zuri, já que vamos fazer a proteção do sistema. Com certeza. Então, a área de cibersegurança, ela é... Por que que ela é mais complexa, até bem paga, né? Porque você tem que saber tudo. Tem que saber toda a base, como que o sistema é desenvolvido, qual a linguagem, qual que é os parâmetros, qual que são as funções, pra você conseguir fechar essa segurança, blindar essa segurança pra ninguém invadir, pra dados não serem vazados, né? Uma coisa da segurança que eu aprendi é que nem sempre é o hacker que ataca a empresa. Às vezes, é algum funcionário de dentro mesmo, na malandragem, começa a vazar informações pra fora. Então, a gente tem que preparar, né? Tudo, né? Tem que preparar a empresa contra o ataque externo, mas também contra o ataque interno também que acontece. Infelizmente, acontece. Coisa louca, né? Melhor das áreas aqui, a Tia está falando isso aí. Muito bom, e paga bem também, área de tecnologia, bora pra nuvem, que esse é o caminho. É isso que eu queria trazer pra você hoje, só tenho gratidão, obrigado aí pelo acompanhar, assim, nosso podcast de hoje e sempre atento às profissões do futuro, aquelas que vão realmente perdurar por mais muito tempo pela frente, que vão ter um crescimento garantido por muito mais tempo aí e é isso que a gente vem abordando aqui durante o nosso podcast. Quero que você fique sempre ligado, sempre antenado no que a gente está trazendo aqui. Por isso eu falo, siga a gente no YouTube, acompanha aqui, se inscreva no seu podcast aí preferido, seu agregador de podcast, assim que fala, né? E segue a gente aqui. E qualquer coisa pra você participar da live direto no YouTube, só chegar lá e acessar no canal, vou deixar os linkzinhos aqui embaixo. Beleza? Pessoal, um grande abraço, obrigado pela sua participação, você chegar até aqui, valeu mesmo pela sua audiência, um grande abraço mais um, né? E até nosso próximo episódio, valeu? Até lá! E aí 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 Obrigado.